Bom dia senhoras e senhores vereadores, bom dia comunidade Donato, bom dia senhor Severino que nos concedeu as dependências da associação dos assentados da agrovira Donato, mais conhecido como assentamento do Donato, como todos nós conhecemos. Queria que agradecer em seu nome, agradecer a todos que nos cederam as instalações aqui da associação para a gente realizar a sessão itinerante da Câmara Municipal, mas também queria agradecer o agente de saúde, o nosso amigo tão conhecido, tão querido, Dilma Duda, onde eu peço a todos que saudem a Severino e a Dilma com uma salva de palmas, porque não estamos encerrando ainda o nosso mandato, mas pelo que está parecendo, é uma das sessões itinerantes que tem mais representatividade, foi a que compareceu mais número de gente e a gente agradece porque o nosso objetivo maior é trazer a comunidade para mais perto do vereador e aqui a gente está vendo que estamos conseguindo o nosso objetivo. Então, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal, nossa sessão aqui é como se fosse lá em nosso plenário, lá na sede, que funciona da mesma forma que funciona lá. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início agora à 18ª sessão ordinária do 2º período, da 4ª sessão legislativa, da 12ª legislatura, a se realizar nas dependências da Associação dos Assentados da Agrovira do Donato, neste dia 28 de novembro de 2008. Sobre a proteção de Deus em nome da comunidade de Donato e em nome da comunidade de Itabuleiro do Norte, iniciaremos nossos trabalhos com a execução do hino nacional. Gostaria de registrar aqui a presença do nosso amigo Paulo Alves Maia, mais conhecido como Vanderlei, que faz parte do nosso Partido dos Trabalhadores, queria aqui registrar sua presença. Nessas eleições ele não concorreu, mas concorreu nas outras eleições junto com a gente e não deixa de ser um suplente de vereador que faz presença aqui em nosso plenário. De acordo com o inciso 2º do artigo 60 do nosso regimento, solicito da 1ª secretária, a vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, efetuar a chamada das senhoras e dos senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores. Bom dia a toda a comunidade do assentamento do Donato. Décima oitava sessão ordinária do segundo período da quarta sessão legislativa da 12ª legislatura realizada a partir das 10 horas e 15 minutos do dia 28 de novembro de 2008. Francisca das Chagas Maia Moreira. Presente. Francisco Hilario de Oliveira. Presente. João Antônio Viana. Presente. José Rosendo Freire. Presente. Juvenal Bezerra da Costa. Lindava Batista Linhares. Presente. Naurice Gadelho de Almeida. Presente. Paulo Maciel de Oliveira. Presente. Sônia Maria Noronha Chaves. Presente. Havendo número legal de acordo com o artigo 135 do nosso regimento interno, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do segundo período da quarta sessão legislativa da 12ª legislatura, a se realizar neste dia 28 de novembro de 2008, nas dependências da Associação dos Assentados da Agrovílio de Donato, desta localidade de Donato, cumprindo o calendário de reuniões itinerantes estabelecidas por força da resolução do número 03, barra 2007 e regulamentada pelo decreto de número 01, barra 2008, de 2 de janeiro de 2008. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 139 do nosso regimento terá início um pequeno expediente com duração de uma hora, onde eu solicito da 1ª secretária, vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, efetuar a leitura da ata da 17ª sessão ordinária do segundo período da quarta sessão legislativa, realizada no dia 21 de novembro de 2008. A ata da 17ª sessão ordinária do segundo período da quarta sessão legislativa da Câmara Municipal do Itabreiro Norte do Estado do Ceará. Aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2008, às 8 horas e 45 minutos, no plenário vereador José Mendes Sobrinho desta Câmara Municipal, compareceram as vereadoras Francisca da Chagas Maia Moreira, Lindalva Batista Linhares e Sônia Maria Noronha Chaves, e os vereadores Francisco Hilário de Oliveira, João Antônio Viana, Juvenal Bezerra da Costa, José Rosendo Freire, Naurides Gadelha de Almeida e Paulo Maciel de Oliveira. Na presidência dos trabalhos, o vereador presidente, Naurides Gadelha de Almeida, secretariado pela primeira secretária da mesa diretora, vereadora Sônia Noronha. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Conforme estabelece o artigo 139 do regimento interno, foi dado início ao pequeno expediente com a duração de uma hora, constando da leitura da ata da 16ª sessão ordinária do segundo período, realizada no dia 14 de novembro de 2008, sendo aprovada sem retificações. Continuando, foram efetuadas as leituras das seguintes matérias. Ofício número 68, da Secretaria de Ações Políticas, encaminhando cópias das leis municipais, número 1008, 1009 e 10010, devidamente sancionadas. Correspondências recebidas do TCM, da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, da Caixa Econômica Federal, da Câmara dos Deputados e da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde. Ofícios número 154, 155 e 156 para, desta Casa, para, respectivamente, Defensoria Pública do Ceará e Prefeito Municipal. Continuando, o senhor presidente informou que, na forma do artigo 27 da lei orgânica do município, combinado com o artigo 147 do regimento interno, estava reservado espaço aos cidadãos e representantes de entidades para o uso da Tribuna Popular Livre, da Tribuna Livre. Oportunidade que inscreveram-se e usaram a palavra, a pessoa jurídica, o senhor Francinilto, Batista de Almeida, representando o Centro Espírita, Deolinda Amaral, e como pessoa física, professora Maria Nivanda Gadelho, professor Sérgio Quintino de Almeida. Ressalvando-se que os inscritos na qualidade da pessoa física não compareceram. No espaço reservado a grande expediente na forma do artigo 140 do regimento interno, não houve orador inscrito, vereador inscrito. Ainda cumprindo as formas regimentais, o senhor presidente informou que teria início a ordo dia em seguida, solicitou da primeira secretária, Sônia Noronha, proceder à leitura do edital, constando das seguintes matérias, segunda discussão e votação do projeto de lei número 131, oriundo do Poder Executivo Municipal, que autoriza o prefeito a repassar, na forma que indica, os recursos orçamentários visando a conclusão da construção da capela do cemitério São Francisco de Assis, mantido pela Associação Comunitária Mantenedora do Cemitério São Francisco de Assis, do município de Itabriu do Norte. Continuando, o senhor presidente cumprindo o que estabelece o parágrafo primeiro do artigo 156 do regimento interno, solicitou da primeira secretária a efetuar a verificação de coro, sendo informada que estavam presentes em plenário, Francisco das Chagas, Sônia Noronha, Lindalva, Francisco Hilares, João Viana, Juvenal, José Rosendo, Nauruiz Gadelha e Paulo Maciel. Dando sequência, o senhor presidente abriu os debates, concedendo a palavra aos vereadores, Juvenal Bezer, José Rosendo, Sônia Noronha, Paulo Maciel, Francisco Hilares, Francisco das Chagas, Nauruiz Gadelha e Lindalva Linhares. Encerradas as discussões, o senhor presidente colocou em votação a matéria constante da ordem do dia, sendo aprovada por oito votos favoráveis aos dos senhores vereadores presentes. Em seguida, abriu espaço aos senhores vereadores para as explicações pessoais, na forma do artigo 144 do regimento interno, escrevendo-se e usando a palavra os senhores vereadores, Sônia Noronha, Juvenal Bezerra, Nauruiz Gadelha, Francisco Hilares, Francisco das Chagas, Paulo Maciel, nada mais havendo a tratar o senhor presidente invocando a proteção de Deus em nome da comunidade, encerrou-se a presente sessão, antes comunicando a todos que a próxima sessão ocorrerá na comunidade do Nato, cumprindo o calendário de sessões itinerantes na forma do decreto número 015. E para constar, lavrou-se a presente ata que lida, posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretária e demais vereadores presentes. A ata da 17ª sessão ordinária está em discussão. Como não há nenhum pedido de ratificação, de acordo com o parágrafo 4 do artigo 162 do nosso regimento interno, declaro a ata aprovada. De acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 163 do regimento interno da Câmara Municipal do Tabuleiro, nós solicito à primeira secretária proceder à leitura das matérias do expediente. Prefeitura Municipal à Secretaria de Assuntos Políticos. Mensagem número 136. Disserti, senhor presidente da Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, preliminarmente, devoto meus respeitos a esta Augusta Casa, sob o comando de V. Exª. proteção à maternidade e à infância de Tabuleiro do Norte, na forma que indica, prefeito municipal, Raimundo Dinara Silva Maia, projeto de lei número 134. Autoriza o poder executivo municipal, através da unidade de gestura da Secretaria Municipal de Saúde, utilizando recursos do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Geral e Oruso do Governo Federal e Estadual, firmar convênio com a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Tabuleiro do Norte, na forma que indica. O prefeito municipal de Tabuleiro do Norte faz saber que a Câmara aprovou e eu sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º, fica o chefe do poder executivo autorizado a informar convênio de cooperação técnica com a Associação de Proteção à Maternidade Celestina Colares, com finalidade de suprir carência no funcionamento da rede de atendimento à saúde básica e secundária do município. Parágrafo 1º, o convênio a que se refere o capto deste artigo poderá utilizar recursos 1º, do Fundo Municipal de Saúde até o valor mensal de R$ 14 mil. 2º, do Fundo Geral, valor a negociar para custear despesas com a enfermeira-chefe e material de raio-x. 3º, repasse de governo estadual, objeto de emenda parlamentar, com valor a ser determinado pelos deputados estaduais através do programa de cooperação federativa. 4º, repasse de governo federal, objeto de emenda parlamentar, com valor a ser determinado pelos deputados federais através do Orçamento Geral da União. 5º, parágrafo 2º, os recursos objeto de emenda parlamentar estadual, deverão ser destinados à aquisição de medicamentos. 5º, parágrafo 3º, os recursos objeto de emenda parlamentar federal, deverão ser destinados à aquisição de equipamentos médico hospitalar e ampliação e recuperação da estrutura hospitalar. Artigo 2º, o convênio de que trata o artigo 1º desta lei, consistirá em apoio a financeiro e ou material, mediante repasse mensal, com o objetivo de garantir o atendimento aos pacientes, residentes do município de Tabuleiro do Norte. Artigo 3º, os recursos óleos do Fundo Municipal de Saúde serão repassados somente mediante aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde. Artigo 4º, a liberação dos recursos que se dará em parcelas mensais, será feita somente após a prestação de contas da parcela anterior, ficando suspenso automaticamente em caso de não prestação de contas, em cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 8.666-2003. Artigo 5º, os repasses ficarão definidos no instrumento de convênio firmado. Artigo 6º, obriga-se a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Tabuleiro do Norte encaminhar mensalmente ao Poder Executivo Municipal prestação de contas composta de planilha dos recursos e bens recebidos, em relação dos beneficiários e relatório atestando a aplicação dos recursos recebidos. Artigo 7º, o chefe do Poder Executivo poderá disponibilizar pessoal para manutenção e reparos do prédio da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Tabuleiro do Norte, bem assim, poderá disponibilizar nutricionista para atender às necessidades da referida associação. Artigo 8º, os convênios a que se refere à presente lei terão validade até 31 de dezembro de 2009, podendo haver prorrogação até 30 de dezembro de 2010. Artigo 9º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 930, de 3 de setembro de 2007 e todas as suas disposições contrárias. Passa a Prefeitura Municipal, Prefeito Municipal Raimundinara Silva Maia. Prefeitura Municipal, mensagem nº 137, pela presente mensagem temos a honra de encaminhar para apreciação desta igreja Casa do Povo, o presente projeto para incentivar o aumento da arrecadação do IPTU do município. O projeto de lei ora em comento, assegura aumentar a arrecadação do imposto devido ao município e a objetiva, ainda, a proteção de toda a população, na forma da lei. Intenciosamente, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 135, autoriza o prefeito a implantar o programa promocional de incentivo ao pagamento do IPTU. Faço saber que a Câmara Municipal de Itabriu do Norte aprovou e eu sancione o promulgo da seguinte lei. Digo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a implantar o programa de incentivo promocional através de sorteio como estímulo ao pagamento do IPTU para os contribuintes que se encontram em atraso e ou não com o objetivo de aumentar a arrecadação do imposto do município. Para o primeiro, os bens a serem sorteados serão um ventilador, um refrigerador de 280 litros, uma TV de 20 polegadas, um fogão de 4 bocas, uma bicicleta de 18 marchas, um aparelho de DVD, um, dois, três, cinco ventiladores, dois liquidificadores, oito ferros de gomar, um rádio CD Toshiba. Artigo 2º, os bens acima serão todos devidamente adquiridos com recurso do FPM ou do SMS, incorporados ao patrimônio público municipal e desincorporados por conta da presente lei. Artigo 3º, as normas regulamentares serão definidas por decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Raimundo Inácio Silva Maia, Prefeito Municipal. Mensagem número 138, estamos encaminhando para apreciação do plenário desta Casa, projeto de lei que dispõe sobre a concessão de abono suplementar aos profissionais vinculados da área do Magistério em efetivo exercício, conforme a Lei Federal nº 11.494. São recursos remanescentes de saldo de recursos financeiros dos 60% do Fundeb. Esperamos contar com a colaboração de V. Exª, Prefeito Municipal Raimundo Inácio Silva Maia. Projeto de lei nº 136, dispõe sobre a concessão de abono aos profissionais do Magistério das Outras Providências. Faça saber que a Câmara Municipal decretou e eu sancione a promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal, através da unidade gestora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, autorizado a conceder, mediante decreto, abono aos profissionais do Magistério em efetivo exercício, concursados e contratados, a ser pago de uma única vez, caso exista saldo, até 31 de dezembro de 2008. Artigo 2º, os recursos destinados a esse fim são provenientes do saldo oriundo de 60%. Artigo 3º, o abono a que se refere a esta lei não se incorporará em hipótese alguma remuneração do Magistério. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de subobligação. Prefeito Municipal, Raimundo Inácio Silva Maia. Mensagem nº 139, senhor presidente. Pela presente mensagem, temos a honra de encaminhar para apreciação desta Casa do Povo Projeto de Lei nº 137, de 25 de novembro, que visa ajudar na construção da sede do Centro Espírita Deolim do Amorim, do município de Itabir do Norte, conforme documentação anexa, cordialmente, Prefeito Municipal. Centro Espírita Deolim do Amorim. Projeto de Lei. Autoriza o Prefeito Municipal a repassar, na forma que indica, os recursos orçamentários visando a construção da sede do Cemitério Espírita Deolim do Amorim, do município de Itabir do Norte. Faço saber que a Câmara Municipal de Itabir do Norte aprovou e sanciona promulga a seguinte lei. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar para o Centro Espírita Deolim do Amorim, entidade de caráter religioso e social, sem fins lucrativos, na Rua B, nº 32 do bairro Pio Afonso Chaves, o valor de R$ 2.126,00, visando ajudar na construção dos trabalhos de construção da sua sede própria. Parágrafo 2º. O repasso de que trata o artigo precedente será dividido em parcela única de R$ 2.126,00. Parágrafo 3º. Desta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada às instituições em contrário, Prefeitura Municipal, Prefeito Municipal, Raimundo Dinar da Silva Maia. Mensagem nº 139. Mensagem nº 141. Pela presente mensagem, temos a honra de encaminhar para apreciação desta Casa do Povo, o projeto de lei nº 138, que visa repassar ajuda financeira para o Centro Educacional Senacista Nossa Senhora das Brotas, conforme documentação anexa. Nestas condições, esperamos contar mais uma vez com a disposição e a colaboração de vossas excelências, cordialmente, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 139. Autoriza o Prefeito Municipal a repassar, na forma que indica, os recursos orçamentários visando a restauração e manutenção da quadra coberta Flávio Brilhante, do Centro Educacional Senacista Nossa Senhora das Brotas, do município de Itabreiro do Norte. O Prefeito Municipal de Itabreiro do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Itabreiro do Norte aprovou e eu sancione e promulgo a seguinte lei. Parágrafo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar para o Centro Educacional Senacista Nossa Senhora das Brotas, com sede na rua Manuel Franklin, o valor de R$ 7 mil, visando ajudar na restauração da quadra coberta Flávio Brilhante, e R$ 450,00 mensais para a manutenção da mesma durante as atividades desportistas. Parágrafo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada às visições em contrário. Palácio Tamarindo, Prefeito Municipal Ramon Dinar da Silva Maia. Mensagem nº 140. Cumprimentando as demais pares desta casa, encaminhamos para apreciação do projeto de lei que autoriza o Prefeito Municipal, o Poder Executivo afirmar convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Raimundo Dinar da Silva Maia, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 138. Autoriza o Prefeito. Faz saber que a Câmara Municipal do Tablet do Norte aprovou e sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vinculado ao Ministério das Comunicações, criado pelo Decreto-Lei nº 1509, com sede em Brasília e Distrito Federal, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Conjunto 3, para a operação da Agência de Correios Comunitária, visando proporcionar atendimento de serviços postais à população dos destinos de Peixe Gordo e Olho d'Água da Bica, deste município. Artigo 2º. Deixa eu entrar na em vigor na data de sua publicação. Raimundo Dinar da Silva Maia, Prefeito Municipal. Tribunal de Contas dos Municípios. Secretaria. Sr. Presidente, cumprido a determinação do Excelente Sr. Conselheiro Relator José Marcelo Feitosa, encaminhamos nesta oportunidade em anexo cópias das peças processuais extraídas do processo de Prestação de Contas de Gestão nº 9485, Exercício Financeiro 2007, da Câmara Municipal do Abril do Norte, sua responsabilidade. Nos termos do capo do artigo 5º da resolução, é concedida a V. Exª o prazo de 15 dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil, após o recebimento deste, para apresentação de justificativos e documentos de seu interesse. Ressalte-se que, por força da disposição contida para o segundo, suas justificativas deverão indicar obrigatoriamente o número do processo acima. Atenciosamente, Fernando Antônio Diogo da Siqueira Cruz, secretário, ao Excelente Sr. Nauriz Gadelha de Almeida, presidente da Câmara. Tribunal de Contas, processo nº 2007, entidade, mesa, diretora da Câmara Municipal do Abril do Norte, interessado na Nauriz Gadelha de Almeida, natureza, prestação de contas de gestão, relatou o conselheiro José Marcelo Feitosa, informação da 13ª Inspetoria da Diretoria de Fiscalização sobre as contas de gestão do presidente da Câmara Municipal do Abril do Norte, referente ao exercício 2007. A diretoria da fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios, através de sua 13ª Inspetoria, procedeu à análise das contas de gestão da Câmara Municipal do Abril do Norte, com base na documentação mensal do exercício 2007, enviada a este tribunal através do SIM, de responsabilidade do Sr. Nauriz Gadelha de Almeida, levando ainda em consideração a inspeção realizada no Poder Legislativo Municipal, através da comissão devidamente designada pelo presidente desta Corte de Contas, composta pelos técnicos assinados, apresenta nesta oportunidade as seguintes conclusões acerca da aplicação do doodécimo e sobre a execução orçamentária e extra-orçamentária da Câmara Municipal. Primeiro, da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovado dentro do prazo estabelecido no ato das instituições constitucionais transitórias. Da aprovação da Lei Orçamentária Anual, LDOA, o projeto de Lei Orçamentária foi aprovado dentro do prazo estabelecido. Das prestações das contas, da prestação de contas de governo, conforme a disciplina, cabe à presidência do Poder Legislativo Municipal enviar o ex-tubunal das contas até o dia 10 de abril do ano subsequente. Verifica-se, conforme o quadro a seguir, que a prestação de contas de governo do município de Abril do Norte, alusiva ao exercício 2006, fora enviada pelo presidente do Poder Legislativo, no prazo, dentro do prazo legal, da prestação de contas de gestão concernente à remessa de prestação de contas de gestão do Poder Legislativo, verifica-se, conforme demonstra-se a seguir, a observância do prazo fixado. envio ao TCM das prestações integrantes da prestação de contas de gestão, da remessa do desquestro do SIM, do orçamento, dos créditos adicionais, da receita, dos empréstimos procedidos, do do décimo, da despesa, do pessoal, da remuneração dos vereadores de 2007, dos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal para o Legislativo, das despesas com o pessoal do Legislativo, das despesas com o pessoal demonstradas no relatório de gestão fiscal do Legislativo, da análise da documentação mensal, do balanço geral, balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstrativo das variações patrimoniais, do controle interno, da consolidação e das considerações finais. As falhas da presente informação sugerem-se, com a devida vênia, que o presidente da Câmara Municipal do Tabernácio, Naruz Gadelha de Almeida, responsável pelas contas sob análise, seja intimada a apresentar as suas razões de defesa em obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa. É a informação Francisca Elisa Pinto Batista, inspetora, Paulo Roberto Feitoso Gonçalves, presidente da comissão, Raimundo Mesquita de Albuquerque, membro, João Batista Nascimento, membro, vice-diretoria de fiscalização, todo o Tribunal de Contas dos Municípios. Telegrama, benefício Prefeitura Municipal, pagamento de PAB fixo, 47.066, Ministério da Saúde, programa pagamento de agente comunitário, 37.184, Ministério da Saúde, programa pagamento de compensação de especificidades, valor 7.643, Ministério da Educação, cota transferência a Estado e Municípios, PBA, de 16 de novembro, 40 mil. Poder Legislativo, Senado Federal, Instituto Legislativo Brasileiro, Diretoria Executiva, Brasília, 10 de novembro, ao excelentíssimo, senhor presidente da Câmara, nova data para entrega do prêmio do mérito legislador 2008, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, comunicamos a vossa excelência que o Conselho de Ações Políticos e Técnicos do Instituto de Estudos Legislativos Brasileiros decidiram adiar a data da realização do evento do prêmio do mérito legislador 2008 para o dia 26 de maio de 2009. Informamos para vossa excelência que a data foi adiada em detrimento da aplicação de inúmeras câmaras na Assembleia de todo o país. Atenciosamente, José Neves de Araújo, diretor executivo. Requerimento nº 03, incendi seu presidente, Paulo Marcial de Oliveira, vereador da Câmara Municipal, vem nos e suas atribuições legais expor, considerando a baixa qualidade dos serviços prestados pela Companhia de Água e Esgoto Ceará em nosso município, considerando os valores exorbitantes que vêm sendo cobrados à conta da tarifa de água e esgoto dos nossos munícipes, cujos aumentos praticados encontram-se bem acima dos índices de inflação, de tomada de alguma posição, no sentido de se coibir tais abusos. Ante o exposto, venho requerer o vereador que abaixo subscreve que a presidência desta casa envia expediente à direção da Cagesse, formalizando o convite para que representantes daquele órgão compareçam a esta casa legislativa para prestar esclarecimentos sobre os serviços e tarifas praticados em nosso município, o que vem gerando protestos e insatisfação da nossa população. Sala das Sessões da Câmara, Paulo Marcel de Oliveira, vereador. Indicação no 08, o vereador Paulo Marcel da Câmara Municipal, vendo uso e suas atribuições legais, requerendo o senhor prefeito que viabilize a construção de um prédio próprio para abrigar a escola de ensino básico do assentamento do Nato, localizado na zona rural deste município. Paulo Marcel de Oliveira, vereador. Ofício, número 157, senhor prefeito, encaminhamos com fundamento na legislação em vigor o autógrafo de lei apensa do projeto de lei número 131, que autoriza o prefeito a repassar na forma que indica recursos financeiros para a Associação Comunitária e Mantenedora do Cemitério. Atenciosamente, vereador Ana Luiz Gadelho de Almeida. Senhor presidente, eram essas matérias do expediente. Senhoras e senhores vereadores, na tribuna livre, estão inscritos, cumprindo o artigo 27 da lei orgânica do nosso município e cumprindo também o artigo 147 do nosso regimento interno, combinado com o inciso 1º do artigo 2º da resolução de número 03, barra 2007, como pessoas jurídicas representando a associação dos assentados da Agrovira Donato, senhor Severino da Silva Moura e como pessoa física, o senhor Dilma Dura da Silva e o senhor Paulo Alves Maia. Com a palavra, regimentalmente, concedendo 10 minutos para o presidente da associação, o nosso amigo Severino da Silva Moura. Bom dia. Bom dia. Bom dia ao presidente da Câmara, Maurício Gadella, os vereadores que aqui estão presentes, ao agente de saúde Dilma Duda da Silva, a Maria Gerlúcio de Oliveira, coordenadora da escola, o senhor Vanderlei, aqui da extrema, e a comunidade do assentamento do Nato. A gente queria fazer uma reivindicação aqui e a gente queria também um apoio mais da prefeitura, dos vereadores. Sempre o pessoal fala, ah, vocês lá são coordenados pelo INCRA, não sei o quê, mas a gente tem que dizer que o negócio é tão cansado vindo da parte do INCRA, sempre a gente tem assessoria, mas é meio cansado. Os recursos, às vezes, são em 4, 4 anos e é assim por diante. Eu queria fazer as reivindicações que aqui estão em nome da comunidade. Queria agradecer a recuperação do assuto do Nato, que foi feito, com parceria com a prefeitura INCRA. A comunidade também, a gente é sabedor que tem, já tinha esse ano, em 2008, uma boa parte depositada para a adutora e a gente está cobrando essa adutora aqui água potável para a comunidade. Construção do prédio escolar, até já foi falado aí, que bom. e a recuperação das estradas que dentro do inverno estão aí, não foi feita. A gente está rodando aí, mesmo carrega o transporte escolar e mesmo o pessoal vai para a cidade. Vocês veem, aí está uma verdadeira buracaria, né? e monta areia nas estradas. A gente também queria fazer um projeto via prefeitura, de um trator para a região de São José, o possível. Construção de cisterna de praca aqui, os agregados que faltam ainda, veio só via INCRA, mas para os assentados, tem uns 10 agregados. a gente queria reivindicar isso. Iluminação pública, que esse projeto até foi discutido, se eu não me engano, em campanha. E construção de um bueiro, que via, o pessoal se desloca aqui para a área agrícola, quando esse açude encheu, ficou muito difícil o acesso. Muito obrigado. Minhas palavras são essas. Queria desculpa a todos que estão presentes aqui. Muito obrigado. Vamos chamar agora como pessoa física, representando também essa comunidade, nosso agente de saúde, nosso amigo Dilma Duda, e em seguida, nosso amigo Paulo Alves, mais conhecido como Vanderlei. Obrigado. Obrigado. Bom dia, senhor presidente da Câmara Municipal de Itabuí do Norte, senhor vereador Naurides Gadeira. Bom dia aos senhores e senhoras vereadores aqui presentes. Bom dia, presidente da Associação dos Assentados da Agrovila Donato, senhor Severino da Silva Moura, a quem expressou aqui as nossas necessidades. Bom dia ao suplente de vereador Paulo Alves Maia, conhecido como Vanderlei, representando aqui a sua comunidade a qual ele está morando agora, que é a extrema. E bom dia a todos assentados e assentadas, moradores aqui do Assentamento Donato, coordenadores de Lúcia, as professoras que ali estão, alguns alunos. eu estou muito feliz e fazendo uso desta palavra somente para saudar bem-vindo aos nossos visitantes e parabenizar por esta atitude do presidente Naurides juntamente com a Câmara de Vereadores que aprovaram essas sessões itinerantes, né? Eu tenho certeza que nesse próximo mandato com certeza nós teremos mais obras, mais assistência, porque agora os vereadores tiveram a oportunidade de visitar região por região, ouvindo com muita precisão os moradores expressando, tirando de lado a questão política, a gente reivindica as nossas necessidades independentes de seja o lado que esteja governando. Então, eu estou muito agradecido como agente de saúde aqui desta comunidade, como morador da mesma, eu só tenho que agradecer e parabenizar este poder, que é o poder que representa o povo mais fortemente, como sempre ouvindo as sessões da Câmara, eu ouço quando os nobres vereadores sempre expressam que aqui é a casa do povo, né? E pedir que nesse próximo mandato a gente possa ter os que vão continuar, eu queria apresentar aqui a minha lamentação da nobre vereadora Sônia Noronha não poder continuar, nobre vereador Resito também não continuar, vereador Juvenal que não está aqui, os demais com certeza continuarão, João Viana, né? E os que vão continuar possam continuar neste mesmo lema, representar o povo de Tabuleiro do Norte, que vocês avancem, pois as comunidades são muito carentes, nós temos muitas necessidades e a gente às vezes cansa de pedir, cansa de falar e como hoje está constando aí nos arquivos de vocês esta reunião, essas gravações, vocês possam sempre lembrar que nós estamos aqui, povo é carente, povo é necessitado, precisa muito do apoio de vocês, eu tenho certeza que com todo esse apoio que os vereadores estão tendo, maioria na Câmara, o senhor prefeito tem, governador do Estado, os deputados, senadores, deputados estaduais, federais, presidente da República, vocês possam votar projetos que possam reivindicar coisas, muitas obras que possam melhorar o nosso município. Eu queria nesta oportunidade também fazer um agradecimento ao senhor prefeito juntamente com os vereadores que aprovaram e deram apoio em parceria ao INCRA para a realização da reforma do açude donado, qual tem trazido muito benefício para a comunidade. e eu queria também nesta oportunidade agradecer ao senhor Odílio Noronha, pai da vereadora Sônia Noronha e a Sônia Noronha ao senhor prefeito que deu apoio e hoje nós temos na nossa comunidade a água encanada temos a construção de uma caixa d'água e tem levado água para nossas casas. Apesar desta água estar encanada eu queria ressaltar que ela é uma água que só serve para o uso doméstico mas não servem para beber então que este pedido que foi feito essa reivindicação desta adutora tragam água boa para nós porque nós ficamos dependendo do inverno para juntar água e depois fica dependendo da água do carro pipa que é uma água de péssima qualidade se a gente não lavar o filtro duas vezes ou três vezes por dia as velas não conseguimos ter água para uma família que seja mais numerosa então que vocês se sensibilizem vejam nossas necessidades estão aí expostas que 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 fiquem somente no papel agradeço vereador Paulo Maciel por já ter colocado aí esta indicação situação da nossa escola é a pior do município e que enquanto chega esse prédio escolar que possa haver uma reforma ali nas nossas casas que fão cedidas pela nossa comunidade para funcionar as escolas que haja uma recuperação enquanto chega esses projetos e para terminar eu agradeço a vocês estamos aqui pedimos desculpa o que estiver faltando da nossa parte mas queremos dizer que com toda simplicidade nossa do assentamento donato é que nós recebemos vocês e quero agradecer quantas vezes nós já fomos àquela casa e também fomos bem recebidos a todos os funcionários porque para que isso aconteça precisa uma boa equipe viu Nauridis e você tem sem dúvida esta equipe maravilhosa juntamente com os vereadores muito obrigado a todos obrigado Dilma Dura pelos elogios vamos chamar agora a usar tribuna como pessoa física nosso amigo Paulo Alves Maia mais conhecido como Vanderlei do táxi bom dia senhor presidente senhores vereadores bom dia senhor presidente da associação senhor sebrino e nosso irmão Dilma Duda da Silva bom dia senhoras e senhores todos os ouvintes da rádio nativa senhores vereadores eu estou aqui representando comunidade da extrema já faz algum tempo que eu moro nessa comunidade e vejo sinto na pele a dificuldade que ela tem como todas as comunidades sempre tem suas dificuldades comunidade da extrema não tem água encanada não tem cisternas então fica muito difícil o acesso pra gente ter água até mesmo por gasto não tem água tem uma boa parte das casas que já o senhor prefeito encanou a qual o povo ficaram muito satisfeitos mas ainda tem uma boa parte que falta ser encanada então eu gostaria se fosse possível fazer uma cisterna também pra gente cisterna de placas é uma das obras mais importantes que eu vejo quando eu passo nessa comunidade que eu vejo uma casinha lá dentro do mato com uma cisterna encostada é uma coisa mais bonita que eu acho então a gente ainda está vivendo aí naquela idade da pedra naquele tempo que carregava água em jumento às vezes a gente já vê aqui eu como tenho meu transporte já tive que trazer água pra beber tabuleiro boto um balde dentro e trago imagino quem não tem como sofre recuperação das estradas já foi falado mas quero falar também as estradas estão muito buracadas faz muito tempo que não é passado máquina até mesmo o senhor prefeito esteve conversando comigo semana passada disse que uma das prioridades dele nesse segundo mandato será recuperada todas as estradas nós temos em nossa comunidade 15 casas de taipa ainda então gostaria que fosse possível trocar por casa de alvenaria só quem mora em casa de taipa é quem sabe a dificuldade e a alegria quando passa a ganhar uma casa nova tão bonita já tive a oportunidade de entrar dentro delas são muito bonitas e também eu faço o pedido também de um telefone público que é muito difícil celular é muito difícil área as áreas de celular nem todo canto pega telefone público também é é muito importante então eram só essas reivindicações que eu tinha para fazer e agradeço também os senhores vereadores que deslocaram de tabuleiro para vir fazer essa sessão aqui então as minhas palavras são essas muito obrigado e até outra oportunidade com certeza não está sendo muito diferente de mais sessões itinerantes que a gente está realizando temos agradecimento do que foi feito e tem as reivindicações do que falta fazer isso é normal acontece em todas as comunidades mas aqui a gente vê uma segurança maior nos nos assentados porque a gente vê que o assentamento está bem organizado as estradas não estão tão ruins mas também precisam ser recuperadas né e a gente também entende que o senhor prefeito também tem as suas limitações e ele vem sempre nos remetendo ao ofício sempre que a gente termina uma sessão dessa na segunda-feira a gente encaminha ao ofício todas as reivindicações são feitas da comunidade e ele em seguida mandou a resposta dizendo o que pode fazer e o que não pode fazer né ele também tem as limitações dele mas aqui está tudo anotado a gente vai transformar num documento encaminhar pro senhor prefeito acredito que em breve a gente está encaminhando também o ofício pra associação dizendo o retorno do senhor prefeito então é esse o nosso procedimento a gente agradece por demais a participação de vocês eu vejo que a organização aqui é grande a união de vocês é que está fazendo a força da comunidade já tivemos aí a recuperação do açude já tem outros recursos para a doutora que já estão alocados e a gente tem que acreditar no senhor prefeito que vai aplicar esse recurso com certeza e os demais estão por vir mais quatro anos como Dilma Duda falou a gente tem mesmo que acreditar no senhor prefeito que ele vai trabalhar mais quatro anos com mais liberdade até né porque não é fácil conduzir dois mandatos o primeiro é mais difícil o segundo já se torna um pouco mais fácil e tenho certeza que a recuperação desse município quando no final de 2012 vai ser para que a gente possa pegar o microfone e agradecer pelo trabalho que engrandece mais o nosso município então vamos dar continuidade aqui conforme estabelece essa nossa resolução que criou as sessões itinerantes seria o espaço reservado para as autoridades se pronunciarem como prefeito vice-prefeito e secretários foram convidados não compareceram até agora a gente vai passar a fala para os vereadores para em seguida se aparecer alguma autoridade a gente concede a palavra mas como não há nenhuma autoridade do poder executivo a gente vai dar continuidade chamando agora as senhoras e senhores vereadores na forma do artigo 140 do nosso regimento como vamos dar início agora o grande expediente estão escritos para o uso da palavra os senhores vereadores Sônia Maria Noronha Chaves Francisco da Chaga Maia Moreira Dica da Gangorrinha José Rosendo Freire José Zito Paulo Maciel de Oliveira Francisco Hilário de Oliveira e Lindalva Batista Linhares com a palavra Sônia Maria Noronha Chaves bom dia senhor presidente bom dia senhores vereadores bom dia toda a comunidade aqui presente primeiramente gostaria de agradecer realmente a presença da comunidade que para nós vereadores é uma satisfação muito grande quando a gente vem às comunidades então quando as pessoas comparecem da própria comunidade então isso fica muito gratificante porque vocês vejam que aqui é o momento ideal para que a comunidade se reúne reivindique cobre do executivo dos legisladores os benefícios que querem para a comunidade aqui é realmente o momento então esse foi o verdadeiro sentido dessas reuniões que a gente vem com todo prazer que a comunidade nos diga realmente o que está faltando então é aqui é o momento certo e quando não tem a presença da comunidade então eu acho que é porque não está faltando nada então quer dizer é o momento certo a gente vir porque lá na câmara geralmente não dá certo todo mundo ir para lá então a gente vem a gente vem com todo prazer e os problemas existem e estamos aqui para ouvir para anotar daqui todas as reivindicações vão ser organizadas todas em ofício e o prefeito ficará sabendo através de ofício o senhor presidente encaminhará então é esse o verdadeiro sentido dessa reunião e a presença sem vocês não teria sentido quero agradecer e dizer da profunda admiração que eu tenho por essa comunidade acho muito agradável quando eu venho aqui as pessoas aqui são realmente muito boas tive a oportunidade de andar vários momentos aqui e recentemente mais ainda então é muito bom não esqueci dos doces olha como eu estou gordinha só dos doces que comi por aqui foi muito bom quero agradecer aqui a votação que eu tive muito obrigada realmente de coração realmente não foi não deu certo mas é a amizade fica né conhecimento fica e eu sempre me sinto muito bem quando eu venho aqui quero dizer que aqui é uma comunidade que muito acolhedora e organizada eu acho vocês organizados unir quando se reúnem para alguma coisa batalham conseguem então é assim eu acho que as comunidades devem ser quero dizer que eu acho muito importante é aqui a construção da escola entendeu eu acho muito importante Dilma reclamava muito da iluminação aqui a noite eu andei alguns pontos a noite várias vezes andei aqui realmente é muito escuro e a iluminação pública em toda a comunidade onde a gente vai quando não há estrada é iluminação quando já tem escola não cobre escola cobre iluminação e estrada em todo canto que a gente vai tem essa reclamação e era muito bom se a gente pudesse atender tudo né mas prioritário tem iluminação mas eu acho que a escola nesse momento que vezes você veja que a prioridade realmente não era a escola agora agora tem outras coisas como o trator aquisição de trator que estão querendo né recuperação da estrada aí vem a adutora pra melhorar aqui a água que a água não é de boa qualidade mas ajuda muito mas mas eu acho que com essa adutora aí ficava uma coisa mais completa né e as cisternas que estão querendo né casa de alvenaria que tem por aqui na extrema né realmente é muito bom e tem gente que ainda não gosta da casinha que recebe sabe eu lá não olhava da bico andei disse que não é pequena é quente e já tem gente doida por uma casinha daquela né tem gente que fica realmente maravilhada e tem gente que acha que é quente que é pequena quer dizer cada qual tem seus gostos telefone público também eu acho importante aqui né a gente quer se comunicar com alguém que a nativa aqui não pega pouco não pega a rádio nativa é pouco também a comunicação também ela pudesse melhorar ou seja essa comunidade muito boa o prefeito tivesse aqui e o vice-prefeito então realmente era necessário fazer um levantamento fazer um baixo assinado mandar para aqui agora uma empresa privada era interessante porque tem que tentar se não tentar não chega a lugar nenhum então só queria dizer da satisfação tudo que as pessoas reivindicaram aqui vão ser anotadas vão ser solicitadas e as prioridades os vereadores que vão ficar irão lutar entendeu eu que o que puder ajudar para contribuir estou para contribuir né eu sei que e o meu pai da mesma forma né apesar de ele estar um pouco já cansado de uma sabedice mas é uma satisfação também ele ajudar vocês sabem disso ele andou muito por aqui e na área que ele entende que é água né e eu acredito que ele fez a parte dele nós fizemos a parte agora serão os novos vereadores que virão novos políticos e aí e aí é feita a história a história vai passando então quero chorar só de agradecer a todos vocês pela amizade pelo acolhimento e se precisarem de mim estou à disposição minha sabe onde todo mundo sabe onde eu moro meu pai mora e agradecer e dizer todas essas reivindicações eu acho muito importante da escola e a comunicação a estrada é geral a iluminação é geral mas a escola também as crianças os filhos de vocês estudando é uma escola melhor escola construída próprio organizadamente é muito bom também então quero agradecer e muito obrigado por essa sessão tão maravilhosa obrigado tá ouvindo aí Dilma Duda a vereadora Sônia não foi eleita mas não vai deixar o povo o povo dela o povo que sempre ela representou durante esses cinco mandatos com certeza vai continuar representando mesmo fora do mandato mas não deixa de ser uma pessoa pública né então parabéns Sônia aí pela pela sua determinação e sempre querer contribuir para o nosso município do nosso povo chamar agora para usar a tribuna a vereadora Dica da Gangorrinha senhor presidente senhores vereadores e vereadoras presidente da associação agente de saúde os professores e auxiliar dessa escola coordenador dessa escola toda a família dessa comunidade círculos vizinhos Wanderley que aqui está meu grande amigo representando a extrema o meu bom dia inicio minhas palavras agradecendo a essa comunidade pela presença de vocês aqui nós já fomos a várias comunidades mas essa está sendo um exemplo nos amostrando a união e a luta pelo que vocês desejam para essa comunidade e o sacrifício que aqui vocês passam então nós vereador muitas vezes as pessoas acham que a gente não faz não é eu fazer muitas comunidades às vezes elas se acomodam de nos ver e não dizer de não cobrar o que a sua comunidade necessita sempre não temos como ir a todas as comunidades promendo a minha pessoa que tem um trabalho muito largo os quatro anos daqui para Fortaleza se torna um pouco difícil como vocês já observaram até o período da eleição várias comunidades eu não tive tempo de visitar quero até pedir minha desculpa pelo trabalho que me requer então nós vereador quando assinamos o nosso certificado lá não dizemos vereador dica da gangorinha vereador da extrema assinamos dizendo que estamos representando o município de Itabulho do Norte não importa a comunidade se formos votados lá ou não o importante que estamos na casa uma casa que vocês nos colocarem para defender o que é do povo defender a dificuldade de cada um sempre eu digo quando eu vou que vocês nunca se acanhem nem fiquem calados de ver qualquer um vereador e pôr a mão no obra ei senhor vereador lá está se precisando disso qual é o nosso papel além de legislar e fiscalizar é levar como hoje as reivindicações de vocês transformar em documento os nossos colegas votar e ir ao senhor prefeito e lá o senhor prefeito é quem determina quer dizer ele é quem tem o poder de fazer mas vocês viram esse jornalzinho aí de hoje todos os meses cada vereador tem o seu jornal nós pararmos cinco minutos durante os nossos quatro anos a gente vê que o município de Itabuleiro do Norte não ficou uma comunidade sem entrar com a reivindicação seja a Dica da Gagorrinha seja o seu Zezito Nauri sempre a gente entra nunca se deixou de todos os meses de toda sexta-feira entrar a necessidade do povo nós não temos o poder de obrigar o senhor prefeito o nosso dever é esse o restante é dele mas também não é porque nós entramos que ficamos calados porque não saiu nós ficamos calados a gente fica cobrando e essa cobrança que nós faz ela é mais da comunidade por isso que vocês não podem fraquejar quer dizer ficar fraco porque pediu e não veio esse ano então torne a cobrar dos vereadores se vê o senhor prefeito cobra também que o que nós fazemos é o que vocês também fazem nos reivindicar as diferenças são os debates que nós temos junto saber pegar e votar e ficar cobrando o que pode ser feito e o que não pode então gente é essa a minha gratidão de estar aqui quero agradecer a vocês estou muito feliz e dizer Vanderlei que extrema está de parabéns ter você agora lá morando lá para também defender porque as comunidades ficam distantes eu sei que eu sou presidente de uma associação o quanto a gente bate pede pede e não vem e a gente vai ficando né as vezes até fraca eu vou e sair mas não é isso Deus nos dá força e temos que continuar essa comunidade precisa muito como a gente viu então quando se reúne todo mundo tudo sempre no debate chama-se a iluminação pública eu não sei se aqui acontece o que acontece nas outras comunidades eu creio que sim é a gente pagar e não ter porque quando a gente paga e tem a gente se vier muito cara e vai reclamar né mas a gente está feliz porque tem é uma necessidade em modo escuro e o pior da história que eu acho é que a gente vem pagando como as comunidades que eu conheço assim no momento foi Lagoa do Peixe que a gente entrou no requerimento no período do gestor Maiade e a base grande foi colocada a iluminação pública quer dizer que quando se coloca a gente fica feliz mas não é por não colocar que a gente vai desistir de pedir vários vereadores eu e os outros colegas pediu para todas as comunidades que continue essa reivindicação em cima da iluminação pública porque ela é descontada se ela é descontada e que nós temos direito de cobrar porque estamos pagando e não se adianta se pagar e não se ter então gente eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês e dizer a vocês que o meu único objetivo é trabalhar e ajudar as comunidades carentes estou pronta para continuar é o meu quarto mandato para lutar por todas as comunidades seja ela qual for que tiver a necessidade apoiar os projetos a luta de vocês o que mandar na câmara que seja o bem da comunidade estou disposta a defender e a votar e quero aproveitar e dizer que estou muito feliz fui votada nessa comunidade não vim aqui porque não tive tempo mas estou muito feliz e quero agradecer de coração as pessoas que votaram em mim e também nos meus colegas porque todos são merecedores e desejar a vocês um feliz natal e que o 2009 nos traga muita paz muito amor muita luta e muitas realizações muito obrigada com a palavra o vereador José Roseno Freire senhor presidente senhoras e senhores vereadores senhores que usaram essa tribuna senhor Sivirinho presidente da associação Dilma já conhecido conhecido nas itinerantes da Dilma o Paulo também conhecido realmente é muito gratificante a gente fazer as reuniões itinerantes e se encontrar com o povo que a gente custa a encontrar sim na comunidade local vim a localidade e assim um povo direto demora eu por exemplo eu estive aqui isso deve estar com menos seis ou sete anos que eu vim ser padrão de um casamento aqui uma noite na igreja por sinal gostei achei adorei que era um casamento feito pelo pastor que era um casamento de um casal os noivos evangélicos e eu nunca tinha assistido e apadrinhei mesmo sendo católico e gostei adorei achei muito bonito aquilo ali adorei e daí tive uma outra vez quando vim com o ex-prefeito Maiardi aqui quando nós vinhemos tratar do assunto aqui de uma escola dos alunos que estudavam lá pelo Tapuio e realmente havia uma reclamação das mães dos pais dos próprios alunos com muita razão ter que se deslocarem daqui para o Tapuio quando deviam que aqui tinha aluno para manter a escola mas nós vinhemos eu vim aqui como prefeito mesmo sem ser representante da comunidade eu vim aqui como prefeito secretário de educação que era socorrinho e funcionou a escola ainda hoje está aí funcionando falta agora continua vem continuando e vai continuar se Deus quiser não vai já está aparecendo coisa melhor pedido de construção na sede própria que aparece porque ele está em casa emprestada ou alugada eu não sei acho que essas casas não sei se são do conjunto se tem dono pois bem daí para cá nessa eleição agora que passou passei o amanhã aqui não foi visitando não foi pedindo voto eu vim com um rapaz na casa de uma irmã e daí parei umas três casas aqui assim fui olhar o assunto que eu não tinha visto depois de feito o remendo lá da parede o arrombo e daí saí por acolá saí lá no tapuí mas indo lá pelo final de si sujurião por acolá porque por aqui achei muito ruim quase que me laço todo de abrir conchete daqui para acolá até que me arrepender achei muito ruim sou sincero e hoje estou aqui numa missão como vereador da verdade muito embora como membro desta casa deste deste poder legislativo do nosso município mas como representante que o vereador não é representante só de uma comunidade onde ele tem voto onde ele tem os votos ele é representante da comunidade município todo todo ele é representante do município onde a gente é vereador mas senhores as reivindicações dos senhores essas são as coisas que tocam tanto a gente com sinceridade não é demagogia olha cisterna para uma região viu Paulo de pouca água olha que é um quebra-galho muito bom é muito importante estrada o que nós vamos fazer sem estrada vamos comprar cidade a pés por exemplo de avião que nós não temos difícil o negócio tem que ter estrada telefone no tempo de hoje no modernismo que nós vivemos telefone é uma coisa de primeira necessidade como é a educação como é a saúde e outras coisas sem estrada sem o telefone que é comunicação nós não podemos mais viver no período no período atual que a gente vive sem comunicação tem que ter comunicação isso aqui é verdade portanto é uma coisa que a gente sensibiliza a gente mas é isso tem que ir caminhando devagar o município é grande há dificuldade há quem não vai dizer que as coisas são fáceis são não são difíceis agora não pode parar não pode esmorecer e a gente tem que tocar em frente e os representantes os senhores vereadores que viram a partir do ano novo ao poder legislativo que vão ficar representando que eu sei que aqui tem vereadores que foram muito bem votados nessa comunidade eles tem um dever entendeu tem um dever moral e com o povo que ajudou a eleger de representar e gritar e pedir reivindicar para a comunidade eu não fui reeleito mas se estivesse ainda lá com certeza eu digo isso aqui não é porque não vou voltar para o ano lá não é porque eu nunca deixei de falar por qualquer uma comunidade do município nunca deixei de votar um projeto qualquer em benefício de qualquer uma comunidade mesmo que eu não tivesse nem ido lá que eu não tivesse nenhum voto naquela região mas eu estava lá pronto para ajudar para defender para reivindicar por ela é o que eu já disse lá na câmara que a responsabilidade dos senhores vereadores que vem é muito maior porque as coisas vão se modernizando e vai aumentando a responsabilidade o povo vai ficando mais entendido vai sabendo mais como são os seus direitos e vão procurando mais seus representantes e aquele ditadinho que a turma diz temos que arrochar e tem que arrochar mesmo porque tem muita coisa que as vezes se a gente não apertar não sai não tem que ser apertado e sair mas eu torço por vocês como cidadão tabuleirense estou pronto se vier uma necessidade para servir de qualquer maneira já entrei na política no tempo que eu entrei pela vocação que eu tenho de servir gosto de servir gosto por isso que a primeira coisa que me botaram na política que eu não entrei me botaram sou sincero me botaram foi como vice-prefeito e ganhamos a eleição meu primeiro mandato foi de vice-prefeito e daí pra cá tive mais seis eleições diretas de vereador e duas vezes mais que eu e duas vezes que eu não fui reeleito mas fiquei como primeiro suplente fiquei uma como primeiro suplente e fiquei agora essa como primeiro suplente qualquer hora eu posso assumir o vereador desse tirar uma licença lá do meu grupo e da minha bancada e eu ainda assumi sei lá ainda está por lá dando umas palavras para vocês isso aqui é verdade e farei com muito prazer com muito gosto mas meus senhores meus senhores e minhas senhoras nós estamos quase já na data matalina que segunda-feira é o primeiro dezembro então se já vamos entrar o mês natalino chamado o mês que a gente vai comemorar o nascimento do nosso senhor jesus cristo eu quero pedir a ele pra que dê a cada um tabuleirense a cada um de vocês saúde paz pra poder trabalhar e lutarem pela vida desenvolverem o nosso município jamais baixarem a cabeça pelo desano pela falta de coragem ninguém pode esmorecer ninguém pode ter medo dizia o filósofo eu só tenho medo de ter medo ninguém deve ter medo a gente tem que ir em frente de cabeça levantada de cabeça erguida sem medo de vencer porque com fé em deus e coragem ele vence desejo a cada um de vocês um feliz natal um próspero ano novo e muita paz muita felicidade e um natal cheio de beleza pra cada um ano novo cheio de prosperidade pra meus companheiros vereadores que nós já estamos também numa hora muito avançada eu quero estender esse mesmo pedido a deus um feliz natal pra cada um com suas famílias muita sorte e que o ano novo e que o novo mandato de cada um seja cheio de progresso e benefício do nosso povo e benefício da nossa gente estarei ao lado de vocês na hora que precisarem de exército pra qualquer coisa pra qualquer dificuldade eu não meço distância pra ajudar meus conterranos a meu povo ou minha gente vamos em frente vamos lutar vamos lutar pelo dia melhor amanhã pelo tabuleiro mais feliz pelo tabuleiro mais progressista vereador presidente desta casa naurides eu tenho acompanhado bastante a luta do senador Paulo Paim agora mesmo eles estão fazendo o senado a empresa fazendo a vigília lutando pela defesa dos aposentados dos pensionistas desse país atrás de um direito perdido dos aposentados eu ouvia essa semana de quarta pra quinta o deputado Paulo Paim dizer no seu pronunciamento já onze e meia da noite que eles estão indo às vezes ameaçando por dia passam a noite toda fazendo vigília e pedindo as assembleias dos estados as câmaras municipais que façam vigília que façam vigília façam aquela corrente que tem que haver uma força pra que venha melhorar a situação dessa gente desse nosso povo ele dizia fui eleito deputado com um compromisso lutar pelo trabalhador pelo aposentado pelo pensionista pelo menos favorecido e isto eu farei até que eu não possa mais me mexer vou fazer e a história de dizer que aposentado não tem melhor aumento nos seus salários por falta de recurso é mentira porque este ano de 88 a previdência social o INPS vai ter um superávit mais de 80 bilhões de reais não há dívida há desvio de recurso tirado do direito dos aposentados para botarem para outras repartições para outras coisas Paulo País dizia tudo isso e eu sou sincero não sou petista mas admiro o senador Paulo País vem de longe acompanha as sessões do senado e ele pedia isso façam vigília se por acaso o senador um dia chegar alguma mensagem do senado para o nosso presidente e quiser fazer alguma vigília de até uma meia noite sei lá até umas 11 horas pode me avisar que eu estarei pronto ao lado dos senhores vereadores lá na nossa câmara para ficar até aquela hora falando e defendendo os aposentados que virão os aposentados e os que virão a se aposentar e pensionistas muito obrigado senhores vereadores meus senhores da comunidade até a outra oportunidade se Deus quiser uma palavra ao vereador Paulo Marcel de Oliveira senhor presidente colegas vereador comunidade aqui presente a diretora presidente da associação nosso amigo aqui que eu não sabia se era meu chará bom gente eu queria até começar perguntando aos colegas vereadores se eles não foram procurados pelas as pessoas das que estão prejudicadas nessa questão dos abastecimentos da água de tabuleira porque Paulo Marcel esses dias recebi na minha casa na rua as pessoas cobrando que nós vereador fizesse alguma coisa por eles e aí eu achei por bem fazer esse requerimento pedindo ao diretor da Cagesse alguém que viesse falar alguma coisa porque sinceramente está uma escolha de ambação pessoas me mostrar papel conta de água que no mês passado custava 18 reais agora eles vieram cobrando 70 80 reais mas não é só um não é muita gente aí portanto é esse o motivo de eu ter feito esse ofício solicitando alguém para vir se explicar porque também não é só essa questão nós já temos muita gente reclamando que várias localidades de tabuleira não está indo água da Cagesse nas vilas mutirão cooperativa não está indo a água da Cagesse trocaram os funcionários botaram as pessoas lá aprendiz que não tem conhecimento do trabalho e está prejudicando as pessoas que precisam do abastecimento da água portanto eu queria pedir aos colegas vereador empenho nós tentar trazer alguém da Cagesse para vir se explicar nós sabemos que nós aprovamos um projeto que sinceramente na hoje eu me arrependo na hora a gente se reuniu talvez o que umas três ou foi quatro vezes para poder aceitar eles vieram prometeram tudo que ia fazer ampliação da rede trocar os canos fazer caixa d'água lá em cima do alto do Valdon distribuição d'água não ia ter uma casa em tabuleiro que fosse construída que passasse mais de um ano sem ele chegar lá com a ligação e o que nós vemos hoje tem rua em tabuleiro do norte com cinco seis casas com três quatro anos e ele cobrando lá pedindo para vir ligar e eles não vêm portanto eu acho que está na hora de nós vereador chamar e dar uma prensa cobrar cobrar os direitos das pessoas que pagam e muitas vezes não tem água quando tem paga demais e eu queria dar essa mensagem aqui eu sei que a gente está sendo transmitida e as pessoas que estão nos ouvindo sabem que sempre foi uma luta não só do vereador Paulo Marcial dos meus colegas só que é difícil ela é uma empresa que não presta não tem muita responsabilidade eu estou dizendo isso e não tenho medo porque eu tenho como provar tabuleiro norte eu conheço casas lá que as pessoas me procuraram já diversas vezes pedindo que fosse ligado até eu já procuria saber se nós tínhamos como aprovar um projeto de lei dando autoridade às pessoas que fizessem fosse lá na Cagesse duas, três vezes ah, não veio ligar não pois então se você vai ficar sem água não puxasse uma gambiarra e pronto até que podia ser que eles viessem fazer quando eles vissem que as pessoas estavam fazendo gambiarra e eles não iam ganhar nada podia ser que eles se interessasse e viesse cumprir com a obrigação deles que é de atender o povo e na outra questão é do do colégio eu acho que aqui eu conheço a história daqui desde a época do ex-prefeito que foi escolhido uma casa se eu não me engano a associação concedeu que fosse e se acomodou e pronto que eu acho que a comunidade desse tamanho já era para ter um colégio em outras comunidades bem mais pequenas tem estava conversando aqui com o nosso amigo Duda ele disse tem em torno de uns 80 alunos porque não fazer um colégio aí embora que fosse com duas salas depois quando pudesse se ampliava mais fazia mais salas contra essa questão das estradas não é só essa não que ainda está mais ou menos Tabuleiro do Norte tem muitas estradas ruins e é uma das coisas que o prefeito Ednardo ele se preocupa muito muitas vezes é porque o recurso é pouco mas ela você pode ter certeza que é uma das coisas que o pessoal agradece mais é a estrada porque todo dia você precisa dela na questão de iluminação pública é muito difícil porque isso a Cagess ou a Cagess a Coelso quando você procura ela diz não isso é de responsabilidade da prefeitura mas se o prefeito fizer um ofício solicitando que vai botar luminária aqui não é simples não é só pedir não isso é um não é muito fácil não se você o prefeito dizer vou atender aqui esses pontos mais críticos perto de um colégio perto de um posto de saúde numa rua que tem mais se botar a Coelso e Ventira Tabuleiro do Norte já teve localidade de perder várias luminárias é complicado porque é uma empresa privada e se você não entrar tudo de acordo com ela não funciona portanto eu acho que a comunidade aqui pois não colega vereador olha eu quero primeiro tudo de dizer eu não conhecia esse assentamento mas gostei muito do local aqui sabia que era mais ou menos essa maneira uma terra produtiva mas que eu acho uma coisa que não era para acontecer era colocar 58 famílias num assentamento desse não ter conseguido um trator para esse pessoal trabalhar fica todo mundo esperando pelo trator de outra pessoa que eu sei a dificuldade de uma pessoa ficar esperando pelo trator de outra vez até deixa até de plantar esperando esperando aqui eu conheço a terra aqui vi aqui que é terra produtiva e outra coisa pior que é a água que eu vi que nessa região aqui não tem água morar onde não tem água é muito difícil e eu estive conversando aí com o Dilma Duda tem uma doutora que veio a 3 quilômetros isso era uma coisa que já era para estar aqui nessa comunidade que já vai acontecer o que acontece é que depois o povo vai se retirar porque eu andei na casa do senhor ali que ele ainda tem uma aguazinha porque é água de chuva quando você acabar essa cisterna secar tudo e esperar pelo carro pipa é difícil a situação de você e como falou aí o vereador Paulo Maciel sobre iluminação pública aqui também não tem falta também do orelhão também que é essa coisa que já era para ter se ateio também aqui sim e da iluminação pública eu quero só dizer como o vereador Paulo Maciel falou aí um dia eu me contei com o pessoal da Correios com um carro cheio de iluminação pública lá do destino da Dabit aí eu cheguei para perto e eu digo aqui agora vai melhorar aí fui cheio para perto conversei com ele disse não aqui nós estamos é tirando nós já vindo para o Tiretama aqui tudo foi os vereadores lá pediram para o prefeito botar e nós cheguemos lá e estamos tirando tudo foi só botar o vereador vai para o prefeito e nós vamos tirando e caçando lá do destino para tirar é como está dizendo aí o vereador Paulo Maciel aí tem que o prefeito fazer o ofício mandar para lá botar só bota o fogo dele lá se botar aquilo no prefeito diz aí Paulo Maciel pediu vai botar lá no nonato tanto a luminária aqui mas na hora que a Correios anda aqui eu levo a luminária e levo de volta viu para vocês ficaram sabendo que a coisa no nonato não é bem fácil pegar e colocar não e quero aqui agradecer a presença de vocês foi da reunião itinerante que a gente veio e deu mais gente para assistir quase foi essa aqui que a gente está vendo a participação do povo muito grande e sobre as estradas que claro também eu andei pelo local aqui tem muita areia era bom que o prefeito passasse uma máquina para melhorar a situação de o povo andar por esse outro lado eu não conheço mas vou por lá para ver a situação da estrada e agradecer pela parte vereador Paulo Maciel e muito obrigado eu que agradeço colega vereador e nessa questão do trator eu queria dizer ao nosso presidente da associação que eu tive agora há poucos dias com o deputado Antônio Granja e ele disse que o governo do estado ele vai liberar trator porque o governo passado ele andou liberando o Ceará as associações que tinha era organizada e tinha pedido de trator eles liberavam e vão começar de novo portanto vocês tem que se organizar porque com certeza se tiver a comunidade organizada o governo através de um deputado eles vão conseguir de novo essas liberações o tabuleiro do norte tem vários tratores que foram liberados através do governo do estado e vão começar de novo não eu queria só perguntar aqui o presidente da associação se não tem nenhum já tem projeto feito já no estado pedindo para esse assentamento essa pessoa que vem para esse assentamento fazer reunião aqui com vocês todo assentamento a gente sabe que vem é certificado e cobrando dizendo que não dá para certificar num assentamento desse tem que trabalhar nessa questão desse projeto nós temos nos currais na santo esteve que estava pronto para ser contemplado com esse extrator e aí foi suspenso o ex-governador ele liberou alguns e depois suspendeu e a gente conversando com o deputado ele disse que esses projetos podem ser só como é que diz reajustados os valores e o mesmo projeto pode dar certo ainda portanto eu queria pedir desculpa a essa comunidade porque a gente é que nem falou os outros colegas vereador nós somos vereador de todas as comunidades e aqui é uma das comunidades que eu andei pouco por sinal na época da eleição eu acho que eu não vim nem uma vez foi o tempo que eu andei menos foi na época da eleição mas mesmo assim eu queria agradecer os votos que eu tive aqui e dizer que com certeza eu vou representar bem esses votos uma das coisas que eu vou cobrar já comecei com essa indicação do colégio e vou ficar cobrando porque eu acho que o tabuleiro do norte é um dos cantos que tem mais necessidade no momento porque em outras localidades com muito menos alunos já tem um colégio e aqui 80 alunos e com certeza se tivesse o colégio talvez tivesse mais alunos ainda não ter com certeza o Paulo Marcial vai ser uma das coisas que eu vou cobrar e vou andar mais aqui pode ter certeza como você falou e tratou aí dessa associação só que aqui é uma associação é um assentamento eu conheço assentamento lá no Rio Grande do Norte que é vizinho ali a gente que tem 25 famílias e assim que coloca já tem trator no assentamento é isso aí agora eu sei que tem aquelas comunidades que faz aquelas associações e consegue um trator só que aqui era para ter sido chegado quase junto com o pessoal nesse assentamento como chega no Rio Grande do Norte lá os tratores lá vão para ter em canto tem 25 famílias que é uma região que Maurício aí conhece da Largo do Meio é bem pequeno assentamento lá todos os assentamentos lá redor tem trator então isso agora está explicado porque realmente todo assentamento é uma das coisas que acompanha um trator mas aí nessa situação não custa nada agora vocês se organizarem e cobrar o de vocês bom gente era só essa a minha participação eu peço desculpa de alguma coisa e até outra oportunidade com a palavra o vereador Francisco Guilherme de Oliveira em seguida e finalizando a vereadora Lindalva Batista Linhares Bom dia senhor presidente colegas vereadores povo aqui presente e o pessoal aqui do Donato extrema e de outras comunidades eu tenho a agradecer que eu tirei graças a Deus agradecer o povo daqui do Donato e da extrema que eu tirei fui votado aqui no Donato que eu sei que aqui vota o pessoal da extrema e Donato eu agradeço os votos que eu tirei aqui e agradeço da extrema e o pessoal da extrema que votaram comigo e agradeço em todas as comunidades que eu fui votado no município de Itabu e também e também as pessoas que não votaram que chegaram para mim que ficou feliz de dizer que não votou mas quem sabe que de outra vez não vota mas teve o gosto que eu fui eleito né então graças a Deus eu fiquei muito feliz e também aqui as coisas que cobraram que cobraram aqui as pessoas aqui o Severino que sempre eu conheço ele por Cessé eu acho que vocês não conhecem esse apelido vocês aqui que vieram mas ele é conhecido aqui no Donato em vários cantos por Cessé Severino reconhecido esse apelido e também o nosso amigo aqui Dilmar que é uma pessoa Dilmar é uma pessoa boa uma pessoa excelente Dilmar ele quem não gostar de Dilmar acho que não gosta de ninguém porque com todas pessoas ele se dá muito bem então é uma pessoa muito boa muito boa Dilmar e vários aqui da comunidade Maurício que eu conheço também e outros mais que eu não vou nem citar mais o nome porque pode ficar até mas eu estou citar o nome de todos que moram aqui e aqui como o colega aqui Paulo é muito necessitado aqui um grupo escolar aqui para o Donato e estrada água que aqui tem problema também mas aqui o pessoal do Donato ganharam um açude muito bom que aqui acredito que está beneficiando e vai beneficiar muito mais o povo do assentamento aqui do Donato com vazante acho que criado de peixe essas coisas o açude do Donato foi uma é uma das conquistas melhor aqui para o Donato porque aqui tem água ligada mas não é boa e tem um projeto aí de água boa também não é nem muito grande inclusive também ali na extrema que é como falou aqui Vanderlei a extrema não tem água assim no caso nem ruim nem ruim não tem inclusive é botada em carro pipa no canto que tem cisterna e eu tenho a minha certeza consciência que já pedi várias vezes para vir carro pipa botar água na extrema pode perguntar alguma pessoa da extrema que tem que tem que comprovar porque lá não é fácil não extrema e ali eu não estou lembrado o nomezinho Chico não era Chico Basile também não tem água também encanada é através de carro pipa mas um dia desse eu pedindo cobrando pedindo prefeito que na serra também tem uma parte lá do é curral velho pra culá que também não tem água não tem adutora aí é colocado em carro pipa e eu pedi no prefeito para que colocasse carro pipa nessas comunidades e ele disse vereador eu estou quase certo que vai chegar carro pipa pela defesa civil estamos só esperando a ser liberado mas vai ter carro pipa pela defesa civil e aqui estrada também eles aqui tem razão porque esse ano não foi passado nem máquina do inverno pra cá na estrada que liga é lá do do a estrada do sítio aqui pra o Donato extrema tapu esses cantos não foi passado o máximo mas vocês até eu queria aqui dizer a verdade que a gente de qualquer maneira foi levado uma moleza tive uma moleza o prefeito tinha boas intenções de passar na máquina na estrada e a máquina quebrou a máquina bateu a patrol bateu o motor inclusive estão consertando essa motor da patrol isso eu tenho certeza porque eu já procurei e tem vários cantos sem passar a máquina a gente sabe que tem vários cantos não é só aqui que não passou é barra do feijão aquelas partes lá Belenso Soarana que tudo são do município de Tabuleiro que não foi passado o máquina nos cantos e outros aqui tapu e o pessoal reclama muito também que tem muita areia e o caminho muito ruim também a gente sabe disso mas a gente está cobrando pode ter certeza que eu cobrei várias vezes já e vou ficar cobrando na hora que ajeitar a máquina a gente vai estar ao lado do prefeito pedindo que passe a máquina registrada porque a intenção ele tem só que por enquanto a máquina está quebrada e agradecer aqui a todos aqui do Donato extrema e outras alguém de outras comunidades e que se Deus quiser a gente vai continuar junto vou trabalhar vou tentar fazer trabalhar muito mais do que o que eu sempre preste favor em todas as comunidades de uma maneira ou de outra mas eu sempre preste favor vou continuar prestando o favor e agradecer aquelas como eu disse que todos que me ajudaram se Deus quiser até outra oportunidade para finalizar a fala finalizar a fala do vereador vamos chamar agora a vereadora Vindalva Batista Linhares bom dia a todos primeiro lugar quero agradecer a presença de todos aqui vim assistir a reunião da câmara realmente a gente tem andado nas comunidades e a presença da comunidade não de maioria mas aqui vocês provaram a união de vocês o assentamento vindo e escutar e ver como é o trabalho da câmara municipal junto a vocês porque vocês nos colocam lá muita gente não sabe nem como é o trabalho da câmara municipal e o nosso presidente Nauride teve a ideia de fazer as sessões itinerantes nas comunidades e nós já andemos durante esses dois mandatos quase todas as comunidades do nosso município eu quero parabenizar aqui a direção da associação por ter colocado a foto de seu João Batista de Oliveira que foi um grande agricultor aqui dessa região hoje ele está com Deus mas foi muito justa essa foto porque representa um trabalhador que nem vocês são trabalhadores rurais trabalhadores sofridos e como houve o problema de seu João os homens se cuidam de fazer a prevenção da próxima porque é uma doença que tem avançado as pessoas idosas por falta da prevenção e infelizmente tem havido um avanço muito grande de câncer também das mulheres em tabuleiro do norte câncer de útero câncer de mama e as mulheres se cuidem porque a prevenção é feita para você não chegar até a doença você quando vai apanhar o caju dá aqui um exemplo você tem que limpar a terra limpar a redor do cajueiro para poder limpar apanhar colher os cajus a mulher para não chegar a doença ela tem que ir se prevenir fazendo os exames se prevenindo das doenças porque ela está muito afetada eu quero aqui parabenizar o presidente da associação seu severino pelas reivindicações seu severino que eu fiz aqui é muito justo quero aqui parabenizar o meu amigo Dilmar que hoje é presidente da associação dos agentes de saúde a qual eu ingressei na minha vida comunitária como agente de saúde e até hoje Dilmar não pode dar essa cadeira a ninguém mas não é porque ele não queira entregar não é porque ninguém permite que ele saia dela porque ela é sacrificosa é trabalhosa se sabe como é difícil lutar com gente é muito difícil lutar com gente o ser humano é muito difícil lutar com ele às vezes Dilmar eu estou cansada e chega uma pessoa magoa mesmo eu prestando serviço magoa porque a gente passa por isso eu digo assim ô meu Deus quando eu criava meus porcos eu era mais feliz do que hoje porque eu queria também pedir desculpa a vocês que eu estava cochilando porque eu não tive direito de dormir essa noite quando eu pensei que estava dormindo chamaram e minha missão é essa e eu peço a Deus todo dia que consiga levar até onde Deus quiser e Dilmar quero dizer a você que eu não tinha tido tempo ainda de ver a votação só o número completo que foi 1235 votos aqui nessa região tirei 14 votos eu quero agradecer esses 14 votos representa muito para a vereadora Lindalva quero dizer que eu não estou aqui porque não tenho tempo o tempo é preenchido eu não tenho sábado não tenho domingo direto trabalhando quero dizer que esses 14 votos Dilmar representa muito para a vereadora Lindalva estou continuo com a minha porta aberta toda hora o pessoal às vezes diz assim Lindalva agora está melhor não fica pior depois da eleição para mim não fica melhor por que meu amigo Dilmar porque na eleição tem muitos correndo atrás de ajudar uns os outros quando passa a eleição não foi eleito aí se afasta todo mundo aí fica o peso maior para a vereadora Lindalva que é a doença e não tem mais aqueles auxiliares que ajudam fica mais para cima de mim e a minha colega vereadora Dica que também é nessa batalha com os doentes e quero dizer aqui que estarei à disposição de toda a comunidade sempre que precisa o meu amigo Dilmar sempre que precisa do meu auxílio ele liga e eu faço o que posso aos que me procuram lá em casa porque às vezes a comunidade fica chateada porque o vereador não vem à comunidade é certo que venha fazer uma reunião tem uma reunião da associação que o presidente convide o vereador para estar acompanhando a comunidade agora fica muito difícil na minha situação porque é um trabalho muito muito tomo muito tempo você vai daqui para Fortaleza ontem eu já estava saindo de Fortaleza faltava meia hora quando chegou uma criança que engoliu uma moeda para que um pai vai dar uma moeda a uma criança que não tem destreza do que vai fazer com aquela moeda engoliu a moeda aí eu tive que ir ajudar a essa mãe que chegou com essa criança que engoliu a moeda quer dizer já meia hora para vir para casa em vez de chegar às sete e meia chegamos quase nove horas da noite aí é um trabalho muito pesado que a gente sai uma e meia da madrugada de casa e vem voltar nove horas quando é mais tarde bate na porta chama e a gente tem que acudir pelo menos eu faço o trabalho porque eu acho que Deus me dá força de eu fazer esse trabalho porque eu faço ele com amor dependendo de voto ou não eu faço ele de coração porque se fosse contar a vantagem do salário que eu recebo não daria para recompensar tanto sono perdido tanto trabalho mas é porque quando se faz o trabalho com amor ninguém passa por cima de tudo aqui eu queria dar um alerta aqui eu vi muitas pessoas lendo o informativo da câmara e nesse informativo da saúde aqui está dizendo que o peixe é muito importante você comer duas vezes na semana para não adoecer do coração porque a gordura do peixe é um ferro que ele evita de entupir as cordas coronárias do coração vocês já tem essa mania né o povo da zona rural de comer peixe pois coma mais peixe que é para vocês viver muito muito que a carne também está muito cara né além de cara dá muita doença a carne vermelha e para meu amigo Dilmar também quero dizer que a festa dos 50 anos da Assembleia de Deus está de parabéns foi uma festa maravilhosa linda o povo viu muita gente todo dia tinha muita gente eu acho que vocês nós irmãos de tabuleiro da Assembleia de Deus devem estar muito felizes né irmão Dilmar porque a festa foi muito bonita muito participativa da comunidade e dos irmãos e lá eu gosto muito da Assembleia de Deus que eu tenho muitos irmãos que oram por mim para mim ser bem sucedida daqui para Fortaleza todo dia que eu vou e venho quando eu chego no Terral eu digo obrigado senhor que você me permitiu a chegar mais uma vez em Tabuleiro do Norte obrigado meu bom dia senhoras e senhores vereadores como não há nenhuma matéria para discussão da ordem do dia mas antes de encerrar essa sessão eu queria avisar como já foi lido aqui no expediente os projetos que a gente vai que a gente vai votar em primeira discussão na próxima sexta-feira eu queria que todos analisassem direitinho são projetos de projetos que dependem do poder executivo dependem de dinheiro do poder executivo e é importante que o vereador analise bem direitinho porque vai ter um projeto que a gente vai votar que é o repasse dos 14 mil para o hospital que muita gente ainda hoje reclama porque não tem estrutura dentro do hospital que possa prestar as contas desses 14 mil dentro daquela estrutura e é importante que os vereadores analisem bem direitinho esse projeto porque nós já votamos em dezembro do ano passado autorizamos esse repasse de 14 mil 14 mil reais mensais para o hospital nós já vamos votar ele novamente porque já se encerrou o o contrato de 14 mil a gente já vai votar em primeira discussão na próxima sexta-feira e aqueles vereadores que não estejam satisfeitos com os trabalhos do hospital que procurem ver o que está acontecendo não estou falando pelo presidente mas estou falando para toda a comunidade para que aqueles que tiverem alguma queixa do hospital que procurem a prefeitura procurem a direção do hospital vejam o que está acontecendo porque na próxima sexta-feira a presidência já vai colocar na ordem do dia na pauta da ordem do dia esse projeto para a gente já discutir e votar em primeira discussão o repasse dos 14 mil também para o hospital também tem o projeto de número 137 que a gente autoriza também a gente vai discutir autorizando um repasse de 2.126 reais para a conclusão da construção do centro espírita Deolindo Amorim isso tudo vai ser na próxima sexta-feira é bom que todos os vereadores tomem bem conhecimento se aprofundem dentro dos projetos que é para quando for na hora da votação a gente já está já tem os projetos todos saneados Projeto número 138 também que firma convênio com os correios é importante também e o 139 que é um repasse de 7 mil reais para para a recuperação da quadra da Senec e também um repasse esse repasse de 7 mil reais é um repasse num valor só um valor de 7 mil para a recuperação da estrutura da quadra da Senec e também dentro desse mesmo projeto tem um repasse mensal de 450 reais para a manutenção da quadra da Senec durante o exercício todinho então vão ser 12 parcelas de 450 de 7 mil reais mais 12 parcelas de 450 para a manutenção da Senec durante o exercício 2009 então esses projetos vão ser foram lidos hoje vão ser apreciados em primeira discussão e votação na próxima sexta-feira e é importante que todos os vereadores tomem bem conhecimento dos projetos que é para na hora da votação a gente saber na verdade o que está votando então aqui antes de finalizar eu queria senhor presidente quando o senhor terminar eu queria uma palavra mas eu queria que o senhor permitisse aí o horário assim o o o o momento de eu dirigir uma palavra senhor Zezito vereador Zezito antes da 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 minha conclusão aqui eu vou abrir espaço para as explicações pessoais dos vereadores é onde cabe a palavra a cada um então em seguida a essa minha explanação aqui eu vou abrir a palavra para o vereador para as explicações pessoais então gente era isso basicamente que eu queria é é esclarecer aqui é antes da gente passar para as explicações pessoais do vereador para que daqui a a próxima sexta-feira lá no plenário da Câmara Municipal na sede a gente possa discutir com mais clareza todos esses projetos que vão já entrar 2009 com as com as aplicações tem também mais o IPTU que é anualmente também todo ano o prefeito Ednardo vem dando é como é sorteando alguns objetos para aqueles que pagarem o IPTU em dia e também o o abono do magistério que é aquela sobra do Fundeb que todo final de ano é bom o magistério todo final de ano quando sobra a prefeitura rateia entre todos os professores e é é uma forma de um 14º salário para os professores isso é importante também a gente também vai votar na próxima sexta-feira esse rateio do restante do Fundeb para o pessoal do magistério então agora cumprindo o artigo 144 do nosso regimento interno vamos abrir espaço agora para as explicações pessoais dos senhores vereadores e está escrito de antemão o vereador José Roseno Freire senhor presidente acompanhe os vereadores esse 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 135 que é o de repasso lá é o de recurso lá para o hospital para o convênio do hospital isso aqui a gente não tem nem sou sincero aqui é é a unanimidade com toda sinceridade agora é o que tem que ser feito é o seguinte aqui o vereador deve dar umas umas olhadinhas sempre por lá escutar se está funcionando direitinho porque de qualquer maneira é o dinheiro do município que está entrando e que nós estamos autorizando a gente tem que fazer uma olhadinha mas isso aqui se pudesse até passar mais ainda era bem melhor que seria mais bem servido o nosso povo a nossa gente eu vejo todos eles aqui sou sincero com bons olhos com exceção do 137 que esse aqui eu tive aqui algumas dúvidas mas falei aqui com o nosso secretário com o Toninho e ele ficou assim disse eu vou dar uma ligada para o doutor Leipso e doutor Cleito para ver o que eles dizem e aí tem tempo para a gente depois eu saber dele se a gente tem alguma questão de dúvida porque eu sei perfeitamente senhor presidente como o senhor sabe que a nossa constituição fecha definitivamente repasse de recurso público para entidades religiosas e eu não sei me parece que espiritismo é uma religião me parece que é uma religião como é a católica como é aí eu fiquei aqui mas como conversei com o nosso secretário tem que ver direitinho para que a gente pode muito bem fazer aprovar e depois estar chamando vereadores bestas apesar que a gente vai sair não é vereadora só mas vamos autorizar ou não autorizar de qualquer maneira João Viana também senhor presidente é só isso mais ou mais aqui sinceramente não tem por que não são coisas pelo contrário louváveis são projetos louváveis eu sou sincero eu sou muito muito sincero com as coisas obrigado senhor presidente a presidência tem mais é que agradecer pela sua ressalva mas retificando o projeto é o número 134 que é o repasse do hospital desculpe mas aí parece que está o 135 senhor presidente do repasse do hospital o 134 é porque foi foi digitado 135 mas na realidade é o 134 135 é a mensagem do projeto aí o digitador aí se enganou mas o projeto que diz respeito ao repasse do hospital do hospital é o céu de número 134 como é bom a gente abrir essa discussão antes né porque com certeza lá na hora da votação do projeto a gente precisa saber pelo menos o que está sendo votado né então na hora se a gente fosse levantar essa questão lá na hora de votação não íamos ter tempo de ler na realidade o que reza o estatuto do centro espírita né então é importante que todos os vereadores tenham oito dias para analisar todos os projetos para quando for sexta-feira às oito horas da manhã a gente está preparado para votar todos os projetos que foram lidos aqui nesta sessão agora vamos abrir espaço para as explicações pessoais para a vereadora Sônia Noronha bem senhor presidente eu ia até comentar esses projetos na próxima sessão que a gente ia fazer a primeira discussão mas como se fez o levantamento de alguns todos eu acho realmente muito importante mas o que me tocou mesmo aqui foi desse projeto em relação ao convênio com a empresa de Correios por quê? porque vai para os distritos aí facilita muito para a comunidade por exemplo o Peixe Gordo as pessoas vão receber sua carta lá mais próxima enviar algum documento lá no Olho da Água da Bica também então eu acho que foi muito bom muito louvável para as pessoas em Patabuleiro receber uma carta algum documento já tendo seu próprio distrito e que isso futuramente pode ser estendido para as comunidades maiores que se ocorreu na sua comunidade agora por enquanto é nos distritos aí eu achei muito importante isso então eu quero só também que eu esqueci desejar um Natal muito agradável para todas as famílias tudo seja em paz que passem em comunhão com as famílias que ele tem que o mais importante na vida já que a família e com saúde e que o ano novo venha de muitas conquistas e realizações para nós todos que fazemos o nosso Brasil o nosso Ceará e por que não o Tabuleiro do Norte nas nossas comunidades rurais então quero desejar aqui excelentes festas para todo mundo festas com a paz de Deus no coração muito obrigado com a palavra o vereador Paulo Marcelo de Oliveira senhor presidente eu queria quando falou aí no projeto do hospital eu lembrei ontem porque eu encontrei uma pessoa muito revoltada porque tem aquelas pessoas que às vezes criticam e ela não nem tem conhecimento do que acontece dizendo que o hospital não tinha nada que o hospital estava buera de fechar e fez lá um aí eu escutei fiquei só escutando com muito tempo aí eu digo mas gente vocês tem conhecimento que o hospital está operando toda semana 10, 20 pessoas quinta, quarta, sexta tem uns dias que eu não sei direito qual são eles mas toda semana tem não mas lá não tem nada tem nada eu digo pois talvez hoje esteja operando de mais de 10 pessoas lá aí quando eu eu digo será que fui bater lá no hospital realmente tinha 15 cirurgias ontem hoje eu acho que tem bem 10 portanto esse convênio da prefeitura com o prefeito com o município isso é importante demais isso quem ganha é o povo sempre eu digo que a coisa melhor que tem é você deixar a política de lado passou você tem que trabalhar bem de tabuleiro e só quem ganha é o povo de tabuleiro essa parceria do hospital com a prefeitura de tabuleiro do norte porque quantas pessoas às vezes estavam na fila de espera pela cirurgia e hoje nós temos quando esses médicos que são de um plantão não operam às vezes em outros de fortaleza portanto eu acho isso importante demais só quem ganha é o povo eram essas minhas palavras uma palavra Lindalva Batista Linhares é porque eu esqueci de desejar um feliz natal um feliz ano novo que a quentura está muito grande e Deus mande chuva para nós para esfriar um pouco porque se não vai ficar nós vamos ficar tudo velho desse sol enchendo nós acabando a elasticidade da pele precisa todo mundo usar protetor solar mas como é que o trabalhador rural vai comprar um protetor solar que é muito caro que a a ideia do protetor solar foi lá dos estrangeiros de gente que era muito rica e chegou aqui no Brasil e já chegou muito caro e não dá para nós comprar é feliz ano novo com paz e saúde para toda a família e muito obrigado senhoras e senhores o nosso agente de saúde Dilma Duda esqueceu de agradecer o poder legislativo através do seu jornalzinho né pela 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 matéria que a gente expôs no nosso jornal que a gente divulgou no nosso jornal pelos 50 anos né da criação da igreja Assembleia de Deus da qual ele faz parte mais demais isso é uma obrigação do poder legislativo sempre grifar em nosso jornalzinho todos os eventos todos os acontecimentos que acontecem no nosso município o objetivo do jornalzinho é a divulgação de tudo o que acontece no nosso município e cada dia mais cada mês mais o nosso jornalzinho vem crescendo os colaboradores vem aumentando e vocês estão convidados a colaborar junto com a gente da comunidade do Nato que precisar de alguma divulgação no nosso jornal algum evento que aconteça aqui na região aqui no na comunidade do Nato no assentamento do Nato a gente está lá de braços abertos para acolher a colaboração de vocês e divulgar no nosso jornal aqui a gente tem mais a que agradecer pelos 50 anos de Assembleia de Deus que tanto tem contribuído no nosso município tem acolhido muitas famílias dentro da igreja eu sou uma pessoa muito religiosa tenho a minha religião respeito as demais religiões e tenho visto o o o crescimento da Assembleia de Deus da Igreja Assembleia de Deus em nosso município isso é muito bom porque tem tirado muita gente das drogas muita gente dos bares muitas crianças e adolescentes das das drogas das ruas e nós como representantes do povo nós temos mais a que agradecer a todos vocês que fazem todas as igrejas do nosso município então vamos finalizar essa sessão aqui mas dando uma abrangência geral em tudo que foi debatido aqui foi muito bom nós tivemos aqui analisando a todos vocês que escutaram a nossa fala todos nós que escutamos a fala de vocês a gente viu que a que seja construído nesse novo mandato aí do prefeito de Nardo dê uma prioridade aqui para o Donato para a construção dessa escola que é importante não faça com que ela entre na nucleação muito pelo contrário construa a escola aqui porque a comunidade é unida a comunidade é um pouco isolada da da sede e é importante que se faça uma escola um grupo escolar aqui na comunidade para que todos os as crianças e adolescentes não precisem se ausentar daqui para tirar seus conhecimentos dos conhecimentos dos professores então a gente tem uma uma preocupação maior de vir até vocês aqui é para isso para conhecer cada um de vocês para entender cada comunidade a associação como bem Severino se expressou aqui essa associação ela é muito unida e ela precisa de muito apoio o INCRA o DENOX que são os órgãos mais ligados aos assentados eles não tem aquele recurso o recurso que aqui possa ser distribuído em poucas coisas o recurso quando vem vem para abranger todos os assentados e a prefeitura como é o órgão mais competente para distribuir recursos no município que faça presença mais aqui que contribua mais para a comunidade não foi assim Severino se expressou e aqui a gente tem que levar o senhor prefeito essa mensagem que é muito importante então o Vanderlei também falou sobre a implantação de um telefone público lá na localidade de Extrema que também é extremamente necessário né Vanderlei que se faça valer um orelhão lá para se comunicar com as comunidades esse trator já existia um trator aqui né quando era Sanjão de Raguaribe aqui assentamento Sanjão de Raguaribe e Tabuleira aí foi dividido ao meio Sanjão levou o quinhão do que tinha o trator né então vamos reivindicar junto ao Denosa junto ao Incra né um outro trator aqui para para o assentamento assim como João Viana disse não existe um assentamento sem um trator né que o assentamento basicamente é em relação à agricultura um assentamento sem um trator para trabalhar a área agricultável e como é que você faz a agricultura na sua região né então antes de finalizar eu queria mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nativa FM que estão nos ouvindo aqui diretamente do Donato graças ao nosso João Helder nosso amigo João Helder que tem vindo criando diversas oportunidades para que a gente divulgasse nossas sessões itinerantes começando divulgando na fita né fazia a gravação na fita cassete e na segunda-feira a gente divulgava e já estamos divulgando ao vivo pela Rádio Nativa graças ao nosso amigo João Helder então eu queria desejar a todos a Rádio Nativa aí a todos que estão aqui todos os tabuleirenços um feliz natal um próspero ano novo que sejam sempre bem-vindos a nossa Câmara Municipal para que a gente sempre fique atento a todas as expectativas de vocês tenham todos um bom dia e muito obrigado